E ainda falando do feriado de hoje até 22 de abril, mais de 3 milhões e meio de passageiros devem passar pelos 63 aeroportos administrados pela Infraero. O número é quase 10% maior que o registrado na Semana Santa do ano passado. E para que não ocorram atrasos nos terminais, equipes de segurança e operações serão reforçadas e funcionários vestidos com coletes amarelos estarão à disposição para auxiliar os passageiros. Música